Aqui no Keydrop vão abrir várias caixas de skins de CSGO, na verdade tem um novo modo de jogo aqui no Keydrop, que é chamado aqui de Case Battle, né, batalhas de caixas, onde a gente pode batalhar contra outros jogadores, e eu já vou começar aqui vendo a minha sorte, porque tem um cara aqui com algumas batalhas boas, essa tá custando 57 dólares, e vão abrir, mano, 4 caixas, funciona da seguinte maneira, se eu tirar mais itens do que o cara, né, valores aí maiores, eu ganho todas as skins que eu peguei, e as skins que ele pegou também, então já deixa o like nesse vídeo aí, vamos que vamos, a primeira skin aqui que eu peguei, eu dei 10 dólares, a dele deu 16, mas agora a gente já pegou uma skin de 6, ele pegou o modinho 40, agora skins iguais, mano, what the fuck, meu preço, então é uma diferença de 1 dólar, então essa skin vai decidir tudo, mano, eu não sei quanto custa essa skin minha, ganhei, velho, beleza, bem divertidas essas batalhas aqui, tem mais uma batalha de 50 dólares, é uma chance boa, galera, é uma chance de 50% de ganhar as coisas, precisa de perder, e é um valor bom, mano, é garantido o dobro, praticamente, se a gente ganhar, hum, Anubis, quanto custa 8 dólares, tá ótimo, vamos ver, a Bison deu bom, vamos ver se caiu uma Alp, nossa, quase móvel lá, mano, esse cara tá inspirado, tem uma batalha de 95 dólares aqui dele, eu ganhei a primeira, perdi a segunda, é o mesmo cara, mano, terceira batalha contra o mesmo sujeito, essa aqui de 100 dólares, se bater aqui pra gente, é win, mano, caraca, velho, ganhei, fácil assim, mano, era uma caixinha de faca, what the fuck, tem uma batalha aqui, mano, de 499 dólares, se fosse um, eu acho que ela tá em trava, mas o cara quer 4 participantes, mano, vai ser uma batalha de 2 mil dólares, que isso, são 4 caixas Lori, e já que a gente tá falando dessa caixinha, me dá uma vontade de abrir ela, mano, entre todas as caixas aqui do Keydrop, apesar de eu gostar bastante das caixas que dropam só facas, essa caixa Lori é a minha favorita, são 500 dólares, né, o que é bastante na real, mano, tipo, se eu parar pra calcular, e eu não gosto muito de perder, então vamos ganhar, mano, eu vou abrir uma caixa Lori só, velho, eu acho que uma só já é o suficiente se a gente dropar uma coisa boa, tipo essa bioneta Doppler, ou a luva Super Conductor, beleza, hum, 410, bom, eu tenho várias faquinhas aqui que dá pra tentar upgrades, essa luva Battle Scar, mano, complicado, apesar de eu ter falado que eu ia abrir só uma vez a caixa Lori, eu vou abrir ela de novo, acho que compensa mais uma tentativa aqui, antes de ir pra outra batalha arriscada, ou um upgrade, que é uma chance da gente perder tudo, bioneta Lori, na caixa da Lori, quanto custa? Nossa! Manos, como não deu o que eu queria, putz, eu acho que eu vou fazer o seguinte, 55% de chance aqui, mano, tenho quase certeza que vai dar certo, vai mais um pouquinho, ufa, beleza, eu peguei essa luva pra vender ela, e vou atrás dessa caixa Lori de novo, mano, na moral, não, eu vou dar uma analisada tudo que pode cair aqui, ó, Glock Fade, Gun Near, Dragon Lori, Medusa, mano, tem muita skin boa aqui nessa caixa, vem uma dessas que são boas, que custa 1.000 dólares aí pra mim, que tá tudo certo, mano, a bioneta Lori de novo, de 400 contos, Nossa, veio o Battle Scar, mano, veio 300 dólares, bom, galera, não foi hoje, mano, que eu consegui coisa boa na caixa da Lori, geralmente vem drop bom pra mim, vocês podem testar a sorte de vocês aí na caixa Lori, mano, usa o cupom Luguin aqui, ó, nessa parte aqui do site, pra você ganhar o bônus de depósito, Você pode vir aqui, ó, pra adicionar fundos aí na sua conta, escolher aqui o saldo bônus em ouro e o método de pagamento e mandar ver aí nas caixinhas Eu tô com 526 dólares em skins, daria pra vender tudo e tentar abrir outra caixa Lori, mas eu vou arriscar essas três faquinhas aqui, vou ver se uma delas, pelo menos, eu consigo transformar aqui numa Flip Knife Doppler Vai, por pouco, 23%, se essa aqui der certo, mano, vai dar lucro, ah, não, mano, galera, esses upgrades, eles são meio tensos, mano, eu vou tentar pegar e sacar a Fire Serpent com 57% de chance e eu acho que é bom pra caramba É uma chance alta, eu vou mandar ver, eu só não quero perder a chance de pegar essa skin Ufa, mano, na moral, véi Galera, como a gente não pegou nada muito bom na caixa Lori até agora, eu vou vender a Fire Serpent com a ideia de que se eu pegar alguma coisa na caixa Lori aqui Que custe menos do que a caixa, né, 400 dólares, eu ainda tenho chance de vender e abrir de novo Então, em teoria, dá pra eu abrir pelo menos duas vezes essa caixa, a gente só precisa de um drop que não seja muito horrível Mano, a Dragon Lori, véi, 700 dólares, mano Beleza, tá dando certo o meu plano Eu vou vender isso aqui de novo, mano, eu vou abrir a Lori de novo, galera Você é retardado por acaso? Porque eu abri várias e várias vezes, essa foi a primeira vez que me deu lucro hoje, mano Se der lucro de novo, é um lucro alto Barnet Lori de novo, mano Eu vou abrir mais uma, mano, eu tô gostando muito dessa caixa, véi, meu Deus, é viciante, cara, tô com medo de cair um bagulho muito ruim Nossa, aquela luvinha 410 doll Galera, alvo, meta, objetivo aqui, mano Uma skin de 900 dólares Vai, mano, Crianon 444 Poseidon, mano Glock Fade, Medusa, M9, mano M9 é cara, mano Essa daqui eu acho que vai dar bom, galera Só 500 dólares, mano Eu acho que eu vou vir aqui um dia, eu vou fazer umas 40 caixas Lori, mano Isso aqui é uma adrenalina muito louca Galera, Fire Serpent, se ela vier num float bom, mano, é muito cara Nossa, Battles Card, mano Eu vou mandar ver aqui, mano, numa M9 de 500 doll Pegar ela, abrir outra caixa Lori Meu Deus, quase deu errado Vendida E bora pra adrenalina Mano, eu acho que isso caiu alguma coisa boa agora, eu vou parar Porque a chance de eu perder dinheiro tá começando a aumentar, galera Foi uma caramba de Black Lemonade Fala que é Factor New, mano Ah não, véi, para, mano Eu vou abrir dessa Medusa agora, galera A caixa de 220 dólares, metade da Dragon Lore Caiu uma faca boa, eu acho que é 300 dólares Mano, ah, eu adoro quando vem isso Ai, caraca, faca de mil dólares, velho Galera, 0.1% de chance, mano Tá maluco Agora sim eu gostei Eu vou mais uma batalha aqui, mano 50 dólares Batalha de 50 doll, mano Mais 50 pro pai, vamos ver Vai, faca Veio Alpe 25 doll, tamo já na liderança Skins iguais Caiu uma coisa boa aqui, já era, hein, mano Skins iguais de novo Caiu igual, acabou, mano Ganhei, véi Vamos ver AK pra nós, mano Ganhamos É isso, mano 140 doll, véi Caraca Eu ainda tenho grana pra uma caixinha de 150 dólares Dá pra ainda fazer um profit, mano A gente não para, tá ligado Caiu na caramba, tia, é bom, hein M4A1S de 40 dollinho Chegando aqui no final, pessoal Com 1.330 dólares em skins O que foi um lucro muito bom, mano Dobramos a grana que a gente tava aqui no começo Essa butterfly, mano Porra, só podia ser factor new, cara Mas tirando isso Ótimo Lucro insano Espero que vocês tenham gostado Não esquece de dar um like antes de ir embora A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Um abraço Falou